O hino nacional brasileiro e já já a bola vai rolar, legal esse amistoso aí que a gente vai acompanhar né de arbitragem para essa partida é do Distrito Federal, o Rafael Diniz com o Luciano Penevides e a Leila Cruz, é o trio pra o duelo entre Gama e Fortaleza. Zagueiro, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, Rogério Senna também pentacampeão mundial, a reserva daquela seleção lá de 2002, sob o comando do Filipão e nesse novo projeto agora comandando Fortaleza, como o Lucimário, Fernando Carvalho falou não, Lucimário não dá, vamos mudar o nome aí pra Lúcia e pegou, deu o corte ali do Pablo e na sequência a falta favorecendo a equipe tricolor, tentou levar a jogada o Murilo e acabou cometendo ali a falta, uma cobrança rápida né, mas o árbitro falou que não valeu, fora de posição, tô mandando colocar a bola naquele local ali e aí o lance que o Murilo vai pintar a bola na área, seis minutinhos, o desvio de cabeça ali do Lígera, a bola subiu e olha o goleiro falhando! Gol! O do Fortaleza! Impressionante, dá uma olhada! O desvio de cabeça, a bola toca ali por último no Tarta, a bola sobe e olha o goleiro, Vitor Brasil, não agarrou a bola, não socou, a bola tocou em suas mãos e vai ali passando ali, ele tentou ainda dar um tapa na bola, ela subiu o Tarta ao cabecear pra cima, a bola pega um efeito muito grande, mas ele além de calcular mal onde a bola estaria, ele passa um pouco da linha. Aí faz o giro, arranca ó, o Léo Natel, falta nele, forte, olha só, rapaz com quadril ali, ele acerta. Vai marcar a falta pro Gama. Manda lá pra direita, o Murilo se esforça, ela acabou escapulindo ali, não deu pro Murilo. Repetição do lance, ó, quase que usou o braço ali, né? Foi, Barroso. Olha a boa bola tocada na entrada, o chute de primeira, golaço! A boa bola tocada pelo Alípio, e o Gustavo pega de primeira, visão de jogo, percebeu o Vitor Brasil ali adiantado, e o Fortaleza amplia, faz 2 a 0 sobre o Gama. Uma característica do treinador, a questão de envolver o adversário com toques curtos. E o Gama, tentando agora diminuir, lança-me praia o desvinho! Vai parar o árbitro, não vale, hein? A assistente, marcou impedimento, né? Impressionada ali pelos jogadores do Gama, a Leila Cruz. E ela acerta, né? Porque no momento que parte ali o lançamento, tá realmente adiantado, né? Quem toca de cabeça, na verdade, é o Líger, né? Mas enfim, pra cortar, um lançamento que ia chegando ali pro jogador que tava impedido dele. 4, tá parando, marcando falta do Tata. Tocando na frente a bola do Alípio. Voltou pro Alípio. Leonan. Marcada a falta ali no Leonan. De novo o Igor. Parte o lançamento. Vai ser marcado impedimento ali do Gustavo. Sport TV, somos todos campeões. No seu estágio de preparação, já mostra um treinamento melhor e joga de maneira ofensiva. É um time que é exemplo. Toque do Fábio Gama, essa bola chega na frente. Aí o Murilo deslocado lá, curtindo, mas de atacante. Sofre a carga ali, derrubado, já experiente o Murilo, 34 anos. Estarão estreando aí nos seus campeonatos. É bom dar uma aliviada. No momento em que apita o árbitro Rafael Diniz. Algumas vaias aí do torcedor do Gama, descontente aí com o resultado. É amistoso, é pré-temporada, mas o torcedor quer resultado. E ele tirou também um volante, o Tata, pra colocar outro atacante, o Gleicinho, com a 21. Tata saindo com a 7. O Internacional jogou na Alemanha. Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, Inter de Milão. Toro Brasil, o goleiro do Gama e depois o Gustavo fazendo um golaço. Está subindo a bandeira aqui, marcando impedimento. Marcação do Luciano Benevides. Impedimento no ataque do Gama. Não sei não, hein? Acho que lá no alto do vídeo dava condição. Ou não vingando, né? Da maneira, pelo menos, como se esperava, né? Do Paulo Sérgio. Fez ali a jogada. Vamos ver a tentativa pelo meio. Ganhou bem o lance. Vem a bola pro Paulo Sérgio! Construída pelo meio. O Andrei avança. E toca boa bola. Ótimo passe pra deixar em grandes condições ali o Paulo Sérgio. Que não desperdiçou, tocando na saída. O Ebro tá parando. Ele tá marcando falta ali pro Fortaleza. Daqui a pouquinho, duas alternações aí no Gama, hein? Fica um Fernandinho. Falta neles. Do Andrei. Falta acometido agora ali pelo Lucas. Tá lá pela esquerda. Preparou o Rafinha. Boa bola na frente. Fernandinho. Dominou. Tá marcado impedimento. André Barroso. Camisa 20, Edinho. Vai entrar no Fortaleza. Ele tá com a camisa 20. Vai pro lugar do argentino, Herman Pacheco, com a 18. 33, vamos pra 34 minutos do segundo tempo. Saiu cartão amarelo ali. Falta tá marcada ali pro Fortaleza. Seu time tomou dois gols que não merecia ter tomado. Mas ele certamente já deve ter ficado com a impressão, já deve ter conseguido perceber. Mete a cabeça, afasta. Na esquerda, tentativa é do Diego. Faz o passe. Quarta luz, bonito. Aí tá impedido. Completamente. Avançado ali o jogador do Gama. O Diego. Nem precisava de replay essa bola aí, né, Gonzo? Não, não. Podemos dar um descanso aí pro pessoal do replay. É aí um 4-4-2 que funcionou um pouquinho melhor. Resultado de 3 a 0. É um pouco exagerado. Ah, pito o Rafael Diniz. Fim de jogo. No bezerrão no Gama. Diga lá, Barroso. Isso aí.